Agora, no Metrópolis. Por exemplo, uma parte que as pessoas amam é essa torre aqui, multimídia. A gente entra aqui, primeiro com os escudos de todos os campeões da história. E o mais legal é que nessa telinha aqui de navegação, você vai encontrar todos os times que já disputaram a Libertadores. O nosso amor é tão bonito, ele finge que me ama e eu finge que acredito. Olá, boa noite. Sejam muito, muito, muito bem-vindos ao Metrópolis. A gente começa o nosso programa de hoje com um passeio pela exposição Libertadores, paixão que nos une. O Museu do Futebol reuniu os melhores momentos dessa competição que mexe com a emoção dos torcedores latino-americanos. E também dá para você conhecer nessa amostra um pouco da cultura e dos costumes dos países que disputam a Libertadores. A exposição Libertadores, paixão que nos une, acho que está no lugar perfeito que é o Museu do Futebol. Tinha muita gente que se perguntava por que demorou tanto para o Museu do Futebol fazer uma exposição sobre Libertadores. Porque hoje, quem olha o interesse dos times brasileiros de estar na Libertadores, de ganhar Libertadores, percebe a importância que o campeonato tem. A ideia dessa exposição é trazer um pouco dessa história do campeonato de uma forma interativa. É, o Museu do Futebol sempre procura uma forma lúdica de falar, né? Por exemplo, você tem aqui, ó, qual o primeiro time brasileiro a disputar a Libertadores? E aí é bacana que você abre a janelinha, ó, e é o Esporte Clube Bahia, que venceu a Taça Brasil em 59. Por exemplo, uma parte que as pessoas amam é essa torre aqui, multimídia. A gente entra aqui, primeiro com os escudos de todos os campeões da história. E o mais legal é que nessa telinha aqui de navegação, você vai encontrar todos os times que já disputaram a Libertadores. Eu entrei na Bolívia, por exemplo. Você vai achar coisa sobre literatura boliviana, música boliviana, gastronomia da Bolívia, cultura. A gente convidou um fotógrafo, o Gal Ópido, que, fotógrafo, mas queria ser goleiro. Que história é essa, Gal? Pô, é simplesmente a história da minha vida, né? Eu até, eu joguei futebol de salão e de campo até 18 anos, né? Eu fiquei míope aos 13, aí já foi meio complicado. O que me chamou a atenção foi a defesa do Vitor pelo Atlético Mineiro, na Libertadores. Aquela talvez foi a melhor defesa que eu vi de um goleiro. Quando ele vai para o canto, mas o corpo dele inteiro está dentro da possibilidade, daquela opção dele está errada. Até nem vou olhar do Corinthians e Tolima, nem vou olhar, mas vou falar das derrotas. Porque tem coisas que elas entram, marcam fundo na alma do torcedor. Derrota para o Corinthians, para o Tolima, essa derrota do Cruzeiro para o Estudiantes. É mostrar isso, olha, tem um lado que você vai festejar a taça, mas a Libertadores é tão importante que você também pode ser obrigado a sofrer. A gente mostrou essa exposição que é um delírio para os fãs de futebol, mas a gente vai falar agora de uma pessoa que é um delírio para os fãs de jazz. É o trompetista Winton Marsalis, que passou pelo Brasil no último fim de semana. Conhecido por manter a pureza do gênero, o Winton veio acompanhado da orquestra de jazz do Lincoln Center para shows no Auditório, Ibirapuera e na Sala São Paulo. Jazz has changed a lot over the years, but you have a deep respect and give a lot of importance to the roots, to the traditional jazz. How do you see jazz nowadays with all these fusions? Jazz is a type of spice that can be used with many things, so there are many things that have elements of jazz that are not jazz. Mas o que define o jazz, então? Swing, that's the element of togetherness and balance, improvisation, that's the ego element of you playing and doing your thing, and the blues, that is the element of recognizing the pain in the world, but remaining optimistic in spite of it. Any fusion or integration is always a matter of what is the dominant genes and what are the recessive, and what I notice with a lot of fusions is that all the African parts are taken out. So yeah, it's a fusion, what are we going to take out? Oh, we'll take out the swing and we'll take out the blues. Okay, you know why we take those parts out. Let's keep those parts in and take some other parts out. So then you get into a cultural discussion. This is a tough time for jazz because it's a tough time for every kind of human freedom, not from governments or religions, but just from self-choice. You choose yourself to not be free. Sometimes when you're trying to sell something, you just, you don't, you're just trying to figure out a product that you can sell. But if you start to live that everything has to be like your discovery of a thing, you're going to be very unhappy. So new is always a selling point. But quality tends to have a lot more depth. Everybody remember, Lincoln Center and its ilk use these competitions to decide who they're interested in and who they're not. And I am not going to have my reputation in that department tarnished. Wynton Marsalis está à frente da Jazz at Lincoln Center Orchestra há quase 30 anos. Como educador, não chega a ser tão rígido quanto o personagem de J.K. Simmons, ganhador do Oscar de ator coadjuvante neste ano pelo filme Whiplash. All right, now what he's playing, it's a swing, it's a swing groove. Anybody who is serious will want to have an academic formation of some sort. It doesn't have to be from a school. But seriousness means that you study. Many times the musicians, they're not really that serious about music, but they're serious about life. So to talk about life is more important than to talk about music. And when you improvise, you start to make up things based on that. I educate my students more about life. I don't educate them to be the greatest trumpet or the greatest saxophone. I educate them just about how to use the music to help them heal themselves and try to make them understand how they fit into things. Esta turnê começou em Nova York e termina amanhã em Recife, ao som de mais um ritmo brasileiro que o conquistou, o frevo. Para ele, um gênero que tem algo em comum com o jazz. Para Marsalis, atitude não falta, seja nas ruas ou até mesmo dentro da Sala São Paulo. Agora sim, acaba de sair o primeiro trailer do novo filme de James Bond, 007 contra Spectre. Daniel Gregg volta ao papel do mais famoso agente secreto do cinema para combater uma velha inimiga, a organização criminosa Spectre. Será a 24ª aventura da franquia? O filme, dirigido por Sam Mendes, só vai estrear em novembro. O filme, dirigido por Sam Mendes, só vai estrear em novembro. O filme, tirada em novembro. Bem-vindo, James Foi muito tempo E finalmente Aqui estamos